Meninas, deixa eu tentar explicar o que pode ter acontecido nesse caso tão triste de uma menina de 19 anos que teve uma relação sexual, teve um sangramento vaginal... Galera, que caso bizarro. O jogador de futebol literalmente matou a menina na rola. Não me entendem mal, eu não tô zoando nem fazendo piada, mas a menina morreu na rolada. Pelo menos ninguém vai falar que o maluco soca fofo. Perdão, perdão. Eu nunca tinha escutado algo do tipo, pra mim isso não era nem possível, mas literalmente na relação ali a pessoa pode vir a óbito. Teve uma vez que eu tava com a minha ex aqui, ó, a 120 por hora, aí naquela pressão eu errei o buraco. Tava na frente, aí foi pro buraco de trás, aí ela se batendo assim, bateu na parede. Ali eu acho que ela quase partiu, mas depois ela ficou bem, mancando, mancando, mas tava bem. Sinceramente, novo medo desbloqueado. Agora na hora que eu estiver pegando alguém, estiver ali na hora da relação... Irmão, tranquilão, suave, só no... Ah, 60 por hora, no limite. E não vai ser só eu não, tenho certeza que muitos de vocês, quando tiver que a pressão, aquela porrada pegando, vai falar... Calma, devagar. Mano, vai aparecer um bocado de soca fofo. Agora é o seu momento, soca fofo. Agora é o teu momento. Tchau, tchau. Tchau.